Fala aí, tudo bem com você? Muito prazer, se você ainda não me conhece, o meu nome é Rodrigo Bicudo, eu sou profissional de educação física, sou especialista em corrida de rua e sou criador do programa Bora Correr. A dica que eu quero dar hoje é pra quem tá começando a correr, galera que tá saindo do sofá, tá saindo do sedentarismo, tá começando a se arriscar na corrida de rua, e a dúvida é, qual a velocidade que você deve começar a correr? Mas você tem essa dúvida, pô, eu vou começar a correr? Mas será que eu tenho que correr devagar? Será que eu já posso correr um pouco mais rápido? Como é que eu devo fazer pra saber qual a minha velocidade ideal pra começar a correr? Vou te dar uma dica que vai ser muito fácil, muito didática de você identificar, principalmente pra quem usa uma esteira. Claro que se você não tem uma esteira disponível, fica aqui no vídeo também que eu vou te explicar como fazer. Mas vamos pegar o exemplo de uma esteira, que é muito fácil da gente identificar, e muitas pessoas, se você correr na rua, correr na esteira, presta atenção nesse vídeo, muitos corredores iniciantes erram na velocidade inicial, erram na estratégia de identificar, e não vai pensando que, ah, eu já sei, a galera corre muito rápido e ele vai falar pra correr mais devagar. Não é só esse o problema, tem um outro problema por trás disso. Uma cena que é clássica, né? Eu já vi isso acontecer em várias academias, é assim. O aluno tá lá na esteira, você, talvez, tá lá praticando sua caminhada na esteira, e decide, então, dia pra noite, vou começar a correr. E pô, nada de errado com isso. Muitas pessoas começam assim, simplesmente, com a ideia. Vou começar a correr, talvez assistindo esse vídeo, pô, posso sair desse vídeo, vou começar a correr. Tá tudo bem. Aí a pessoa tá lá fazendo uma caminhada, pode ser na rua, pode ser na esteira. Vou dar o exemplo da esteira pra ficar didático, mas você vai entender o conceito pra rua também. Tá lá dando uma caminhadinha na esteira, de boa. Aí vem uma pessoa do lado correndo, vem outra pessoa do lado correndo. Aí chega um amigo, vamos lá, corridinha. Ah, vamos. Aí a pessoa liga lá a esteira e começa a correr do seu lado. Aí você está caminhando, por exemplo, a 6.0 na esteira. Você tá ali a 5.5, a velocidade que você colocou ali em quilômetros por hora, entre 5,5 e 6, tal, você tá ali caminhando. Vamos supor que você esteja caminhando a 6, tá? 6.0. Aí você fala, ah, vou dar uma corridinha também. É da mesma velocidade que você estava caminhando, você começa a correr com a mesma velocidade, sem modificar a velocidade da esteira. Eu não vou falar que isso é a coisa mais errada do mundo, porque no meu conceito de exercícios, em geral, errado é aquilo que machuca. Então, Rodrigo, então tá errado a pessoa correr assim? Cara, se pensar que errado é o que machuca, a pessoa que fizer uma corridinha ali, um trote, vai, na mesma velocidade que ela tá fazendo a caminhada, vai machucar? Possivelmente não. Mas qual é o conceito, qual a principal diferença de uma caminhada pra uma corrida? A caminhada, o tempo todo você está com um dos pés em contato com o solo. Na caminhada, um dos pés o tempo todo tá encostando no chão. Não existe uma fase aérea, tá bom? A corrida, por definição, a corrida é uma sequência de saltos. Então a gente tá saltando o tempo todo. Ou seja, existe uma fase aérea quando você corre. Então se você tá usando essa estratégia da corrida, ou seja, saltando, fazendo uma sequência de saltos, porém usando a mesma velocidade que você consegue fazer caminhando, pra que que você vai correr se você consegue fazer aquela mesma velocidade andando? Você só tá se desgastando, você só tá correndo o risco de aumentar o impacto no seu corpo. Então a dica primária desse vídeo é, vai começar a correr? Ótimo. Vai começar a correr na esteira ou na rua? Beleza. Mas se você estiver na esteira, aumenta a velocidade da sua esteira pra correr, pra não ficar na mesma velocidade, porque senão continua caminhando. O gasto calórico vai ser o mesmo, a velocidade vai ser a mesma, a distância percorrida vai ser a mesma, se a velocidade é a mesma, pra que que você vai ficar se desgastando? Então faz caminhada. Pô, eu vou fazer a minha esteira aqui, eu vou fazer uma hora a 6.0. Ah, mas eu vou fazer correndo. Aí você se engana, você se ilude achando que tá correndo. Mas você tá na sua velocidade de caminhada. Faz caminhada. Vou caminhar aqui 60 minutos, 6 quilômetros, 10 minutos por quilômetro. Beleza, tá tudo certo. Mas não fala assim, ah, eu corri 6 quilômetros. Ah, legal. Qual o pace? Ah, eu corri um pace de 10. Não, então você caminhou. Não, mas eu fiz correndo. Não faz sentido. Então como é que a gente faz isso na prática da esteira? Dica prática, tá? Essa aqui você não encontra no livro, não. Vai aumentando a velocidade da sua caminhada. Tá ali na esteira, aumenta. Tava no 6.0, aumenta pra 6.3, 6.4, 6.5. E vai tentando caminhar. Você vai caminhar cada vez mais rápido. Vai chegar uma hora, um dado momento, vai aumentando de 1 por 1. Mas ter a vantagem dela ser o marcador digital, né? Você consegue aumentar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Você vai aumentando de ponto decimal em ponto decimal. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais caminhar. Que aí você vai precisar correr. Essa é a sua velocidade inicial pro primeiro trotezinho. Enquanto você consegue caminhar acelerado. Por exemplo, eu tenho a perna comprida. Eu tenho 1,82. E eu consigo caminhar na esteira? Se eu for caminhar muito rápido? A 7.0, a 7.2, 7.3. Eu consigo uma caminhada muito acelerada. Não é confortável caminhar nessa velocidade, mas eu consigo. Então, qual que é a velocidade inicial ideal pra mim? Eu, Rodrigo, conseguir correr. É uma velocidade que eu não consiga mais caminhar. Então, por exemplo, se eu coloco na esteira 7.5, fica bem ruim de eu caminhar. Eu vou precisar já dar um trotezinho. Essa hora do trotezinho é minha velocidade inicial. É onde eu não vou forçar tanto o meu coração. É um estímulo acima da caminhada, mas ainda não é uma corrida muito forte. Então, vamos chamar de trote. É um trote inicial, prévio, antes de uma corrida mais intensa. Então, você que está iniciando, a dica principal é aumente a sua velocidade. Isso vale na rua também. Pô, estou aqui caminhando. Aí você está caminhando você e um amigo seu. Você e uma amiga sua, seu marido, sua esposa, não importa. Aí a pessoa está ali do seu lado caminhando. Aí está naquela velocidade X. Você não sabe. Você não está medindo ali. Não é igual na esteira. Mas vamos supor que você estivesse caminhando a 6.0. Uma caminhada ali, beleza? Moderada, quase que intensa e tal. A pessoa está do seu lado caminhando. Você fala assim, vou começar a correr. Aí você começa a correr e a pessoa que está do seu lado está caminhando. Na mesma velocidade. Aí a pessoa fala, não, eu caminhei 6 quilômetros. Você fala assim, ah, eu corri 6 quilômetros. Mas peraí, mas você fez na mesma velocidade da pessoa? Então foi praticamente um treino de caminhada. Para que você vai, na minha humilde opinião, para que você vai receber o seu corpo com impacto, impacto, impacto de uma corrida na mesma velocidade que você pode fazer uma caminhada? O que vale para o treinamento? O que vale para o seu condicionamento físico? O que vale para o emagrecimento? Vale para tudo. É o volume e a intensidade. Nesse caso, você vai ter feito o mesmo volume de treino e a mesma intensidade, a mesma velocidade. Só que você só vai se desgastar mais. Não quer dizer, ah, gastei mais calorias. Não, você vai gerar mais impacto nas suas articulações à toa, de graça, sem nenhum benefício cardiovascular. Porque a intensidade foi a mesma, a frequência cardíaca foi a mesma, a distância percorrida foi a mesma, o tempo da atividade foi o mesmo. Então, dica, você que está iniciando na corrida, acho louvável, acho maravilhoso, queira sim começar a correr, mas não se ilude, não se engane. Vai correr? É para correr. Por isso existem os protocolos de treino para você começar a correr. Ah, eu consigo caminhar uma hora direto, por exemplo, a 6 km por hora. Você não deve começar, vou tentar então correr direto uma hora a 7.2. Não, você vai começar a correr, pequenos estímulos, depois vai caminhar para recuperar. Aí essa velocidade da caminhada pode ser mais devagar, eu sugiro, inclusive que seja, porque aí é um treino de corrida e caminhada. Aí essa caminhada, ela perde essa característica de ser uma caminhada muito acelerada, vai ser uma caminhada mais leve, uma caminhada recuperativa, uma caminhada para fazer os batimentos cardíacos diminuírem. Aí você vai cansar na hora de correr. Aí sim, numa velocidade um pouquinho maior. Então, não tem um número exato para eu falar, por exemplo, na esteira. A velocidade mínima para você correr na esteira é 7.5. 7.2 é 8 km por hora. Não, não tem. Vai depender do tamanho da sua passada, vai depender da sua estatura, né? Tem pessoas mais baixinhas que a 7 já estão correndo, não conseguem caminhar. Tem a perninha mais curta, já tem que estar correndo. Uma pessoa de estatura maior vai conseguir caminhar a 7.5. Uma pessoa muito alta vai conseguir caminhar a 8 km por hora. Outras pessoas já estão correndo. Então, é bem interessante se você estiver fazendo numa esteira, vai aumentando de pontinho em pontinho. Ó, nessa velocidade eu não consigo mais caminhar. Eu preciso começar um trote. Aquela é a sua velocidade, a sua velocidade inicial de corrida. Na rua, a mesma coisa. Tá numa velocidade que você consegue andar muito rápido, beleza. Acelerou um pouco mais, cara, já precisei começar uma corridinha. Essa é a velocidade inicial para você usar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dessa dica, pode deixar um curtir no vídeo. Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal, coloca um comentário aqui embaixo. Isso ajuda bastante esses vídeos serem distribuídos para mais pessoas. Se você gostou muito dessa dica, tem um amigo iniciante que está começando a correr, pode pegar o link desse vídeo e compartilhar com ele. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr!